Agora, falando ainda sobre esse período cerimonial do enterro, viralizou uma palavra do padre, acho que é padre, né, que esteve lá, que ele falou que depois do falecimento do Roberto, estaria nas suas costas a incumbência de representar, de levar o Vasco. Eu até comentei com o Rodrigo aqui, eu falei, Rodrigo, tu não acha que foi um pouquinho pesado pro momento? E a gente sabe que você é muito emotivo. Como é que você lidou naquele momento de receber aquela palavra? Porque assim, eu vou até entrar no termo idolatria daqui a pouco, o vascaiante tem pra muitos como o segundo maior ídolo da história do Vasco justamente por identificação, porque tem até muitos jogadores que ganharam até mais que você. Mas o vascaiante se pega muito na identificação mesmo. E como é que você recebeu aquela palavra naquele momento ali? Eu acho que foi espontâneo, achei que foi bacana. Um outro padre, nem foi aquele, fez uma outra brincadeira com a Roberta, não sei se você viu, que falou... O Roberto e o Eurico vão se encontrar lá em cima. E ela falou, não, não, não vão se encontrar, não. Não sei se você viu. Eu acho que foi um momento muito bonito. O padre estava com a camisa do Vasco embaixo da batina. Eu me senti lisonjeado porque eu fui ali para prestar uma homenagem para o meu ídolo. Não fui para ser homenageado de nada. Não gosto muito dessa palavra ídolo, 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 exemplo, por causa de você. Porque, embora acredite que isso seja real, em todos os segmentos, se eu tenho os meus, eu posso ser de alguém. Mas não gosto, não incomoda. Por que eu falo isso, Dign? Porque eu realizei o grande sonho da minha vida. Jogar profissionalmente com a camisa do Vasco. Eu fui muito, muito bem remunerado para isso. Entendeu? Então, gostar de mim é só uma consequência das coisas boas que eu fiz. Não é idolatria. Não deveria ser uma idolatria. Enfim, não sei explicar muito bem. Entendeu? Eu mais ganho do que dou. E, exatamente, eu tenho muitas frustrações de não ter conseguido, de não estar na Libertadores, de não ter conseguido o título mundial ali em 98. Depois, perdi o pênalti em 2000. Depois, ser sido rebaixado em 2008. Enfim, eu tenho muitas frustrações também. Mas, mesmo assim, as pessoas se identificam. Eu acho que a palavra é identificação. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu os representei. Porque o torcedor, ele é passional. A gente troca de mulher, eu já troquei. De roupa, troca toda hora. De estilo de carro, de casa, de tudo quanto é lugar. A gente só não troca de time. Seja ele bom ou ruim, na primeira ou na segunda, ou em qualquer divisão que seja. Muito pelo contrário, a torcida do Vasco fez o contrário. Se apaixonou ainda mais nessa última, quinta vez que o time jogou a Série B. Então, assim, do fundo do meu coração, estar ali, para mim, é um privilégio. Eu não carrego isso com peso. Eu carrego com alegria. A grande verdade é essa. Mas a história do Vasco não pode ser resumida a Roberto Edmundo. Não pode. Isso é injusto. É muito injusto. A história do Vasco é a história mais bonita do futebol brasileiro, da construção do estádio, dos negros. Sei lá, lá atrás, Ademir, Romário. As pessoas podem gostar ou não, mas faz parte da história do clube. Juninho, Felipe, Pedrinho, outros tantos. Se a gente ficar aqui falando, vai ficar passando o podcast todo só falando de grandes craques. E a tristeza geral é que a gente não consegue ter essa sequência. Porque qualquer jogador que desponta no Vasco vai embora muito rápido. Sabe? Então, a gente, como vascaíno, fica triste. E acho que não é justo. Tem que ter outro Roberto, tem que ter outro Edmundo, tem que ter outro Romário, tem que ter outro Edmundo, tem que ter outro Felipe. O torcedor do Vasco merece. Pelo menos, eu acho que eu mereço como torcedor.